Com o valor unitário de R$ 600 por representante familiar, o projeto vai abranger os 217 municípios do Estado para a compra de imóveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos. O projeto faz parte do programa Cheque Minha Casa. O cadastro é automático daqueles que são vinculados ao Cade Único, beneficiários de programas sociais no âmbito federal. Não terá inscrição. Todos os representantes familiares serão favorecidos. O primeiro sorteio está previsto para o próximo dia 6 de março.